Aí galerinha, passando aqui na cidade de Itaberaí, no estado do Goiás Chuvinho, boa Fazer uma entrega aqui, aproveitei, fazer uma entrega Aqui no centro da cidade Itaberaí É isso aí galerinha, vão aí se inscrever no meu canal Curtindo aí meus vídeos Deixando aquele like Estamos aqui no estado do Goiás, na cidade de Itaberaí Aqui é o centro da cidade De a profetura Se inscreva no canal. É isso aí, galerinha. Vamos se inscrevendo aí, você que não é inscrito. Fechando aquele like. Conhecendo todo o nosso Brasil de ponta a ponta. Estamos hoje aqui na cidade de Itaberaí. Aqui no estado de Goiás. Daqui a pouco, terminando aqui as atrevas, vamos lá para a capital. Vamos para Goiânia. Tem uns clientes lá também para carregar. Vamos quebram. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.